Você seguiu aqui a nossa instalação do Kefir, que é simplesmente um dos melhores packs que tem agora aí pra jogatina no seu Nintendo Switch, mas tá sentindo falta de algumas coisinhas, então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer aí um Kefir tunado. Bora pra vinheta! Fala galera, estamos de volta, eu sou o Anderson e esse é o canal BTEC Games. Galera, se você esteve aqui acompanhando o nosso canal nos últimos tempos, você viu que a gente tá fazendo alguns testes aí com o Kefir, eu falei pra vocês que não tem dado nenhum erro aqui, tá rodando redondo, nos Nintendo Switch eu tô testando no OLED, tô testando no V1 e tô testando no Lite, são os que eu tenho aqui e ó, cara, zero erro, jogatina tá fluindo bonita e nos três consoles, tá? Então galera, esse realmente é um pack voltado pra jogatina, mas a gente sempre sente falta de algumas coisinhas, então eu fiz aqui um packzinho pra gente tunar o Kefir pra ele ficar um pouquinho, pra gente ter algumas outras ferramentas visual um pouquinho mais legal, pra você poder continuar tendo uma jogatina sem ter erro no seu Nintendo Switch, beleza? Então vamos lá galera, deixa eu entrar aqui no meu Nintendo Switch. Ah, antes, bom galera, como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, curta, comenta e compartilhe, pra que a gente possa continuar trazendo os conteúdos bacanudos aí pra vocês. E se você quiser se tornar aí um membro do nosso canal, não se esqueça que a galera que é membro do canal, ó, tem acesso aqui, e inclusive é o Kefir tunado aqui, ó, já pra fazer o download lá no nosso Bitech Driver, e também tem acesso aos nossos vídeos, ó, antecipadamente, eles já estão aqui, eles já assistiram e já instalaram isso aqui bem antes de vocês, beleza? Então galera, vamos lá, deixa eu vir aqui pro meu Nintendo Switch. Você tá procurando um serviço rápido e eficiente pra desbloquear o seu Nintendo Switch? A LR Games é a solução perfeita pra você, com atendimento ágil, processo de desbloqueio super rápido, você vai estar com o seu Nintendo Switch lotado de games em pouquíssimo tempo, galera. Eles têm dois laboratórios, um em São Paulo e o outro em Salvador. Entre em contato com os caras pra vocês poderem desbloquear o seu Nintendo Switch. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, porque com certeza eles têm o melhor atendimento e o melhor preço no desbloqueio do suitão, beleza? Então, corre lá! Bom, como vocês já se lembram aí, o nosso Kefir, ele é bem basicão, ele vem com algumas poucas informações aqui. Se você não conhece o Kefir, você pode dar uma olhada aqui nesse vídeo da instalação e configuração do Kefir que eu fiz aqui no canal. Mas ele basicamente vem com o DBI, Daybreaker, App Store, Kefir Updater, o Linkalio, o NXStems e o TeamFoil Installer, que inclusive, não se esqueçam, o TeamFoil Installer, como eu mostrei lá no vídeo, já vem com uma cacetada de lojinha configurada, beleza? E as lojinhas estão funcionando, tá? Se não estiver funcionando no seu, o problema está no seu Switch. Não se esqueça disso! Galera, vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer pra gente poder tunar aqui o nosso Nintendo Switch, que a galera que é membro do nosso canal pode baixar o pack lá diretamente no nosso BTEC Driver, já vai estar aí pra você, tá? E você que não tem o BTEC Driver, você vai ter que, infelizmente, por enquanto, pelo menos, enquanto eu vou deixar disponível somente pra quem é membro do canal, pra eles terem um pouquinho de regalia, senão você pode baixar aí cada um dos arquivos separadamente, mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui como tem que deixar configurado cada um pra que você não tenha problemas aí no seu Kefir, beleza? Então, vamos lá! Deixa eu abrir aqui o DB Installer, eu vou vir aqui no MTP Responder e vou conectar ele a meu computador. Deu meio choque aqui, galera! Tudo bem! Tudo que você fizer é por sua conta e risco, beleza? Nós não nos responsabilizamos. A gente tá falando aqui de desbloqueio, a gente pega arquivos na internet e coloca dentro do nosso Nintendo Switch, ela pode trabalhar de uma maneira no meu desbloqueio e de outra maneira no seu. Então, tenha ciência disso. Se caso der problema, aparece lá no grupo que a gente tenta te ajudar, beleza? Então, galera, já conectei o cabo aqui ao meu computador via DBI. E aí, galera do BTEC Driver lá, vai baixar aqui o tonador de Kefir, vai descompactar ele, vai pegar essa pastinha Switch aqui, vai copiar, vai vir aqui no Nintendo Switch, vai vir aqui em SD Card e vai somente rolar aqui. Ele vai perguntar se você quer sobrescrever, mesclar. Você pode fazer isso daqui sem problema nenhum, beleza? E aí, ele vai jogar tudo lá pra dentro do nosso Nintendo Switch. Beleza? Terminou? Terminou, galera! Eu vou sair do meu DBI. Quando eu sair, eu já vou ver aqui que tem umas coisas diferentes. Já tem mais tranqueira aqui. Então, vamos lá, galera. DB Installer, eu mantive o mesmo. A versão 658, que não deu nenhum problema aqui, nem de keys, nem de sigpets. Então, vamos continuar com ela aqui, ao invés de colocar a 715, tá? Não sei se é a versão, ou se é o CNX que dá muito problema. Então, mantive ela. CNX Updater. Derson, por que você manteve? Por que você colocou o CNX Updater? Galera, atualmente eu deixei o CNX Updater. Não é pra que você faça nenhum tipo de atualização, tá? Não use ele pra atualizar o seu Switch por enquanto, tá? Só se você quiser. Mas, porque tem muita gente que gosta de utilizar aqui as traduções e as modificações do CNX Updater. Porque é uma coisa bem útil, realmente, tê-los aqui, tá? Então, é basicamente pra isso que eu deixei aqui. E as trapaças você pode usar por aqui, ou você pode utilizar também pelo Kefir Updater, beleza? Então, aí tanto faz. É questão de gosto mesmo. Mas, pra modificações e traduções, por isso que eu deixei aqui no nosso Kefir tunado o CNX Updater, tá? Não faça aqui, se você não quiser ir pra voltar pro CNX, não clique nunca aqui em baixar o Atmosphere, beleza? E nem pro GNX, obviamente, pra nenhum dos dois. Se você quiser atualizar, se atualiza lá no Kefir Updater, ok? O que mais que tem aqui, Anderson? Olha, galera, eu deixei aqui o Edson, pra gente poder continuar tendo aí as opções de cheats, né? Pra funcionarem os cheats. Deixei aqui o Rik8 Toolbox. Pra que que se deixou, galera? Pra gente poder executar os aplicativos em background, ó. Então, pro Tesla poder funcionar, né? Pros cheats poder funcionar, o Tesla tem que estar aqui, então. É pra gente poder justamente verificar se ele tá ativo. E eu vou ativar aqui o Mission Control, pra poder também ter os controles de Playstation e de Xbox ativos aqui dentro. Pra poder fazer a instalação deles, não é? Ah, eu coloquei aqui o NX Activity Log, pra você justamente poder ver os seus logs de jogatina. Quanto que você tem gastado de tempo em jogo. Ele não é uma coisa muito, muito, muito complexa, mas é bem bacaninha. Pra que você possa aí saber quanto de atividade você gasta aí em jogatina no seu Nintendo Switch, beleza? Também, por fim, galera. Não, não tem muita coisa. É por fim o Sphere, pra que a gente possa ter a carinha, né? Do Sphere aqui. E aí você vai vir aqui no Sphere, você vai apertar o Y aqui. Você muda o idioma pra português, se ele estiver em outro idioma. Você vem aqui em Avançado. Você pede pra ele substituir aqui o HB Menu ao sair. E também você deixa isso aqui, ó. Mostrar aviso de instalação, como não. E o Instalar Forwarder, se você quiser aí jogar atalhos pra sua área de trabalho lá do seu Nintendo Switch, você deixa como sim. Quando você sair aqui do Sphere e pedir pra iniciar, ele já vai ser o gerenciador de Homebrews principal, tá? Ele não vai mais usar o HB Menu. Se você quiser continuar usando o HB Menu, nem abre o Sphere aqui, tá? Aí é questão de gosto. Eu só deixei o Sphere aqui justamente porque ele já é um gerenciador de menu. Também ele é uma... Ele tem o HB Store e ele também tem o NX System Installer, tá? E aí é só questão de gosto mesmo, galera. Então, galera, é basicamente pra isso. E aí, se você quiser aqui também dar uma olhada no Kefir Update, se tem alguma atualização, ó. Continuamos aqui na 758. Mas é basicamente isso, galera. Você vai pegar tudo isso aqui e copiar lá pra dentro do seu Nintendo Switch pra você poder ter um sistema que continua enxuto e não dá problemas, tá? Porque a gente tem tido relatos de muitos problemas, mas muitos problemas mesmo com o CNX e o GNX. Então, eu particularmente tô optando por deixar o Kefir, por enquanto, nos meus Nintendos Switch. Obviamente que eu tenho outros cartões aqui com o CNX, com o GNX, justamente pra poder ajudar a galera quando eles têm algum problema. E também quando sai a atualização pra poder fazer vídeo pra vocês, né? Porque não é todo mundo que vai tirar o CNX e o GNX. Essa aqui é só mais uma opção pra que você tenha. Não tô pedindo pra você remover aí. A Nersone tá falando pra arrancar o CNX. Não tô pedindo pra você arrancar. Eu estou mostrando mais uma opção pra que você não tenha problemas aí no seu Nintendo Switch. Beleza? Pra tentar te ajudar. Galera, eu vou deixar agora pra vocês aí dois vídeos pra que vocês possam maratonar no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.